Basicão de inglês! Chegou a hora, deixa de aprender todos os tipos de perguntas de uma vez por todas, de uma forma bem básica, pra você se sentir seguro ao falar. A teacher vai começar com uma minimotécnica de fórmulas, onde você vai aprender a perguntar o quê, onde, quando, por quê, tudo com you, mas agora colocando misturado do you faz, did you fez, o Willio vai fazer. Se você está com dúvida referente a isso ainda, tem que voltar lá na nossa playlist do YouTube no Basicão 1, 2, 3, que eu explico certinho o do presente, o did passado e o will futuro pra qualquer verbo. Menos o to be. Vamos embora então pegar o verbo play. Só o verbo play, playar, jogar. What do you play? O que você playa? Where do you play? Onde você playa? When do you play? O que é o N quando você playa? Who do you play? Com quem você playa? With, com. How do you play? Como você playa? E o why, por quê do you play? Então, essas perguntas em inglês, que é o what, o quê, where, onde, where, lugar, onde, when, quando, com N, ok? O who, quem, how, como, why, por quê? São as sete básicas que a gente vai trabalhar hoje. E em português, você já quer falar what you, o que você, where you, onde você, when you, quando você, why you, por que você. Isso é português. Em inglês não existe, não existe what you, where you, when you, sem o do, did ou o will na frente. Ou é do, ou é did ou will, ou é verbo to be, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai fazer do presente, do passado, do futuro, play, fica lá. Pega o verbo cook, só cook, cozinhar. O que você cozinha? What do you cook? Onde você cozinha? Where do you cook? Quando você cozinha? When do you cook? Com quem você cozinha? Who do you cook with? Com, ou who do you cook to? Pra quem que você cozinha? O to, with vai ficar pra fora, porque é com quem, para quem, é só quem, para, quem, com, é no final, tá bom? Como você cozinha? How do you cook? E o porquê você cozinha? Why do you cook? Tá vendo que é do you cook pra tudo? Só tá trocando as pessoas? É isso que você vai fazer. Agora, de novo, volta pro verbo play, e a gente vai fazer com did you play-o? Did you play-o? Você play-o, certo? Do you play? Você play-o? Did you play-o? Did you play? Então, o que você play-o? What did you play? Onde você play-o? Where did you play? Em vez de do you, troquei por did you play, continua lá. Did you play, did you play, did you play. What did you play? Where did you play? When did you play? How did you play? Who did you play with? Com quem você play-o? Ou, with who não existe, tá? Com quem? É who did you play with? Ou, how did you play? Como você play-o? Por que você play-o? Why did you play? Então, você vai brincar com seis agora. What, o quê? Where, onde, lugar? When, quando, por quê? Quando, N. Por que, why, mineirinho. How, como e who, quem? Pegou essas seis? Anotou aí no seu caderninho? Ditado. Pode começar. What, o quê? Where, onde, when, quando, who, quem, how, como e why, por quê? Vou falar de novo pra você escrever aí no caderno, porque é o caderno que vai te dar segurança na hora de fazer as frases que tem a ver com a sua realidade. Daqui a pouco eu vou dar o verbo fuck, que tem tudo a ver com a sua realidade, né? Aí você vai aprender isso rapidinho. Então, vamos pra what de novo. O que quer dizer? Quem já sabe, fala. Quem não sabe, escreve. O quê? Where, lugar, onde, donde, onde, tá bom? Lugar. E quando, lembra do N. Quando, when, bem parecido. É tudo W, H. Tudo W, H. Who, quem? Who, 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 how, como. Bem parecido com who. Who, quem, how, como. Who, quem, how, como. E why, por quê? Quer fazer uma musiquinha? What é o quê? Where é onde? When é quando? Who é quem? Who é quem? How é como? Why é por quê? Acabei de feitar a musiquinha, você põe aí a que você quiser. O que vai acontecer agora, meu amor? Você jamais vai colocar o you. Você vai colocar do you, did you, will you, porque é pergunta. E antigamente, lá no basicão, a gente fazia do you play, did you play, will you play? Você vai playar. Do you cook, did you cook, cozinhou. Will you cook, vai cozinhar. E agora eu quero saber o que você cozinha, onde você cozinha, com quem você cozinha, porque você cozinha, como você cozinha, cozinhou, did you, vai cozinhar. Will you. O verbo é cook. A gente vai fazer só com will you cook. Vai futuro, filho. Passou do you, passou do you, vai ser will you. E agora eu quero saber o que você vai cozinhar. What will you cook? Era what do you cook, virou what did you cook, vai ser what will you cook. Eu falo, teacher, esses verbos eu já sei. Beleza, meu amor, pega um verbo, então, que você queira aprender, ou que você já tenha uma familiaridade, para que fique mais fácil você entender. Se o verbo, então, for study, que escreve study com U, e você fala som de U, study. Você vai perguntar, o que você estuda? What do you study? O que você estudou? What did you study? O que você vai estudar? What will you study? Veja como a estrutura é basal igual para todas. Agora você pega o mesmo verbo e vai para where. Onde? Lugar. Onde você estuda? Where do you study? Opa, estou a fim de dançar hoje. E onde você estudou? Troca o do por did. Where did you study? O se did you tem um somzinho de J, did you. Fica chique, o inglês meio Califórnia, né? Beleza, onde você vai estudar? Where will you study? Então, meu amor, eu estou trocando do por did por will, o study fica lá e eu estou mandando ver nas perguntas. Agora eu vou pegar só o when, quando. When. Quando. Com N. When. Quando. Não é possível que você não vai esquecer que o what é o quê, where é onde e o when é quando. What é o quê? Where é onde e o when é quando. Faltou aí café, hein? Vamos embora então perguntar. When do you study? Quando você estuda. Quando você estudou? When did you study? Eu pergunto muito sobre meus alunos. When did you study? E o when, quando de novo você vai estudar. When will you study? Ah, teacher, mas eu quero falar o will e o. Tá bom, mas o gringo vai falar When do you study? When did you study? When will you study? Assim que eles chegam chegando. Agora troca o when. Pode continuar com o study, pode colocar cook, pode colocar play, ou vamos colocar o fuck, que é o que você gosta, né? Agora vamos colocar então who, quem. Who do you fuck? Ah, no meu caso, I fuck Osvaldo, my husband. Meu marido, who do you fuck é quem? Quero saber quem, hein? Agora o próximo é quem você? Focou. Who did you fuck? Ah, tá gostando, né? Agora, no futuro, qual que é o seu planejamento para o próximo final de semana? Who will you fuck? Meus amores, por mais que seja um palavrãozinho bem esdrúxulo, baixo que a teacher tá usando aqui, como tem a ver com a nossa realidade, afinal todo mundo faz amor, né? Ele combina mais com você e você lembra e fixa com naturalidade. Quer mudar o verbo? Um pouco mais, assim, uma coisa mais religiosa? Você pode ir para o pray. Em vez de play, playar, é pray, orar. Tira o L do play e vira pray. Enrola a língua lá no céu da boca. Pray, orar, rezar, fazer uma prece. Pray, pray, pray. Pray to the Lord, pray to Allah, pray to Buda, Jesus Christ. É tudo pray. É universal pray para todas as religiões. Amém? Então, agora você vai perguntar por quê. Why? É o mineirinho. Why? Why, 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 why? Why, why, why? É por quê? Why do you pray? Porque você ora. Why did you pray? Porque você orou. Why will you play? Porque você vai orar. Cuidado que o pray é muito parecido com play. Play, play. Pray, pray. Tá focando no verbo? Não é pra focar. É pra focar na perguntinha. Porque dependendo de como eu responder pra você, a resposta é I, verbo utilizado. I pray, I cook, I fuck, I play. In tal dia, on tal hora, at tal lugar. Né? Dependendo. Because, por causa disso. Dependendo da pergunta, você já sabe a resposta. A resposta começando com I, porque tá perguntando you, a resposta é I, eu. E o verbo que foi utilizado na pergunta. Você tem que ter olho de águia. Porque a hora que o gringo usar aquele verbo pra perguntar, é ele mesmo que você vai copiar pra responder. Where do you play? I play at the park. When do you play? I play in the morning. How do you play? I play basketball. What do you play? I play volleyball. Whatever. Você vai aprender a responder em outra aula. Porque nessa aula a gente vai aprender a perguntar. Então, no começo da aula, a gente tava fazendo um verbo só. Play e trocando as perguntas. Tá vendo a letra da teacher de doctor? Que beleza. Aí, a gente passou a usar o mesmo verbo trocando do, did e will. Agora, você vai pegar só uma what e vai trocar o verbo. What do you? Fechou? Então, vambora. Play. What do you play? Study. What do you study? Cook. What do you cook? Tá entendendo mais ou menos qual que é a pegada? A pegada é what do you e você vai trocando o verbo. Antigamente, ela pegava só um verbo e trocava as perguntas. E aí, você vai fazendo esse vice versa. Vai desse jeito. Volta do outro. Começa a escrever aí. Trinta perguntas no seu caderno. Já vou mandar agora uma bênção pra você. Pá! Que você vai falar inglês depois que você escrever trinta perguntas no seu caderno. Várias com what. De preferência, umas cinco a dez. Várias com where. Onde? De preferência, de cinco a dez. Várias com when. Quando? De preferência, de cinco a dez. Como tem dia que eu começo? W-H, seja what, where, who, how. Do you, did you, will you? E vai trocando esse verbo, meu filho. Vamos pegar um verbinho super fácil que é write. Barulho da caneta escrevendo na papel. Write, 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 write. Enrola esse R lá no céu da boca. Todo R em inglês é write. Write. É o barulho da caneta escrevendo. Write. Então, você vai com o write sozinho perguntar. What do you write? O que você escreve? What did you write? O que você escreveu? What will you write? O que você vai escrever? Ou pega do you write só no presente e fica. What do you write? Where do you write? When do you write? Quando? Why do you write? Por quê? How do you write? Como? Ou você pega só did you write. Escreveu. What did you write? O que você escreveu? Where did you write? When did you write? Who did you write? Olha quem tá aqui. Mas, Ju, fala hello. 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 Ela acabou de tomar banho e tá jantando um bread. Mamãe. E a gente tá gravando a aula basicão pra galera. Ai, meu cabelo. Beleza. Vai lá com o papito agora. Vamos continuar, então? Última perguntinha. Agora, pra teacher fechar. Visita da Maju fez bênção pra você. Você vai falar inglês, meu filho. Até de três anos. Fala como que você não vai falar? Como que você tem coragem de falar que você não vai saber falar? Você vai dominar isso daí. São perguntas racionais. Meu canal. Fala o seu canal aqui, rapidinho. Qual o seu canal? Maju Gonçalves. Maju Gonçalves no YouTube. English for Kids. Inglês pras crianças. Tá. Ótimo. Agora, então, a gente vai focar em qualquer verbo que você queira. E do you, did you, will you. E pega aí, gente. Eu tô fazendo de ponta cabeça. Todo o Kama Sutra. Vocês já perceberam, né? Todas as posições. Vai pra frente, volta, troca o verbo, troca a pessoa. Quer trocar a pessoa? Em vez de you, põe day. Em vez de day, coloca we, nós. Como se fosse o seu departamento fazendo. Eu quero agora que você escreva frases aqui para eu corrigir pra você. E isso vai ser super importante pra sua segurança. Você vai fazer perguntas what do you pra mim? What did you? What will you? E vai pôr o verbo. Pode ser, por exemplo, teach. Ensinar. Teacher, what do you teach? I teach English. What did you teach? Eu ensinei inglês. What will you teach? Eu vou ensinar inglês. Então, a what fica igual do you, did you, will you e fica o verbo teach. Pega qualquer outro verbo. Tour. Fazer um tour, ok? Where do you tour? Visit. Visitar. Where did you visit? Onde você visitou? Where will you visit? Onde você vai visitar? Entendeu qual é a minimotécnica? Seis tipos de double H com do you, did you, will you e vai trocando o verbo. Ou fica num verbo só e vai trocando os tipos de pergunta. Pra fechar. What? O quê? Where? Lugar. Onde? When? É quando? Why? É porque? How? É como? E who? 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 É quem? Fecha nessa minimotécnica de memorização, reassiste essa aula inteira no YouTube que tem só 15 minutos pra você fazer as frases potentes e você está chegando quase no intermediário. Vem comigo que você passa de ano. Aulas maiores lá no YouTube e Instagram também, as dicas menores. E a gente ainda posta no TikTok as músicas, no LinkedIn Business English. E se você quiser conectar de verdade, coloca seu e-mail que é gratuito. Eu te mando as aulas maiores por e-mail. Quando a gente soltar masterclass ou intensivão, uma vez ou duas por ano a gente faz isso. Ok? Ajuda a teacher na missão de fazer as pessoas falarem inglês. Distribua essa aula e esse link pra mais pessoas. Só a sua curtida já ajuda a gente a impulsionar mais. E eu quero que você conecte-se com o inglês porque você vai falar. No Telegram, arroba Teacher Graziella com Z e dois L's, você recebe todo o nosso itinerário e calendário, além das aulas que a gente não posta aqui nas redes sociais. Um beijaço! Bye, bye!